Sua pilantra, como ousa me incriminar? John, o que você tá fazendo aqui? Me cortar o cabelo. Ah, ela gravou tudo. John, você é muito generoso, mas... Com esse dinheiro aqui não dá nem pra alimentar meus cachorros. Ô, louco, Gabriel. Miau! Olha, Gabriel. Quantos cachorros você tem, Gabriel? Nossa senhora, mano. Chete. Falando sério, eu vou parar agora. Eu vi que eu tô viciado. E eu não quero que isso aconteça com vocês também. E eu acho que vocês ainda estão num momento que vocês ainda podem desistir. Não, eu vou parar. Não, eu vou parar. Eu vou parar. Não, não. Eu não posso fazer isso com vocês. Não posso, não posso. Meu Deus do céu. Cep. Você vai ter que encontrar uma novela todo dia pra gente assistir agora, Cep. Fudeu, cara. Ou pelo menos uma por semana. O que eu quero... Você não pode me dar. Miau! E sobre as ações de empresa, eu não estou de acordo. Tá bom. É claro que eu vou te obrigar. Não é possível você me rejeitar. Eu sou obrigado a pegar as ações de calha. Caralho, é o sombrancelho estiloso com cabelinho egípcio. Você gravou isso aqui? Tá tudo aqui. Peraí, peraí. 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 Você gravou isso aqui? Tá tudo aqui. Muito bom. Então, o que você quer que o Júnior não pode te dar? Opa. Sou liberdade. Liberdade com a letra maiúscula. Falha no roteiro aqui. Esse roteirista tem que tomar uma chamada. Tem coisa errada aqui. A partir de hoje, serviria oficialmente como presidente do Grupo Kali. Eu não sei se vocês têm algumas objeções. Olha a cadeira gamer. Eu vejo que ninguém tem objeções. Eu tenho. Ué. Menina? Hoje é reunião geral do Grupo Kali. E eu sou a filha do dono do Grupo Kali. E é claro que eu vou estar aqui. Para de fazer problema. E vai para a sala de espera. Para de fazer problema. Esse é meu acordo de divisão de ações. Agora, 31% do Grupo Kali é meu. Eu sou a maior acionista do Grupo Kali. Quantas vezes você precisa falar Grupo Kali para a gente entender que você é do Grupo Kali? Quantas? Não. Isso é impossível. Não. Não está nem lendo. Todos esses são acordados pelos acionistas acima. Eu oficialmente vou assumir a presidência do Grupo Kali. Não acredito. Não. Não acredito. Não. Menina, sua maldita. Você se uniu com eles para me ferrar. Opa. Oh, meu Deus do céu. 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 São muitas emoções, cara. Eu estou achando isso maravilhoso. Como pode? Eu dei play no primeiro. Eu não estava dando nada para essa história. Eu estou viciado. Não acredito. Não acredito. Menina, sua maldita. Você se uniu com eles para me ferrar. Ah, foi o Gabriel. Você que é o John? Vamos provas contra você. Corrupção, desvio de dinheiro. Espera aí. Tu não é policial, não, cara. Tu é miliciano. Tu é miliciano, velho. Cadê aqui? Cadê as coisas aqui na tua farda? Coisa estranha aqui, hein, mano? Esse cara aqui é miliciano. Ah, estranho. Suspeito. Me acompanhe. Eu estou sendo injustiçado. Explica para a polícia. Menina. Menino. Menina. Menina, você é engraçado. Eu vou te matar. Você vai me matar. Menina. Menina. A chuchiririca, pô. Oh, menino. Menino. Menina, eu estou te falando. Eu vou ter um neto. Lili. Cachorra. Você acredita que a Lili saiu? Passou por mim, nem olhou. Você acha que ela é o quê? Presidente? Me ignorou. Não se preocupa, porque depois que o filho do John nascer, a gente vai ignorar ela. E também, hoje à noite, o nosso irmão, o Junior, ele já vai ser dono da empresa, Ah, existe o Junior? Já vai, já vai. Aqui é a casa do John, certo? John, suspeito de corrupção e propina. Já que está detido, nós temos que fazer a averiguação. A casa caiu. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não, não tem ninguém. Não tem nada aqui. Não, está tudo... Não, por favor. Não. Está tudo errado, né? Não, está tudo certo. Ela ia falar, está tudo errado. Ela errou a fala ali, né? Não, está tudo errado. Coisa errada. Não, não tem ninguém. Não tem nada aqui. Não, está tudo... Olha lá. Não, por favor. Não. Não. Está tudo certo. Está tudo certo. Não. Mãe, calma. Chefe, eu achei algumas evidências aqui, ó. Eu não acredito em evidências. Ai, vai ter dor de barriga de novo. Por que você me chamou aqui? Menina, você é uma boa pessoa. Ah, ela vai correr. Ajuda o João. Ele pegou a empresa que era do meu pai. A minha herança. E ainda por cima, esconde uma amante. E o que você me disse sobre esses três anos que você me tratou super mal? Sogra, Sassa, vocês vão pagar por tudo que me fizeram nesses três anos. Ah, achei que você era boazinha, menina. É tudo culpa minha. Menina, se você ajudar o João, eu faço tudo que você quiser no futuro. Droga, olha aqui. Fui eu mesma que mandei o João para você. Ele tem que pagar por todos os erros dele. Boa, menina. O hospital está cada vez de pior qualidade, né, cara? É uma cadeira de praia no hospital, velho. Ah, é, Bolsonaro. Onde é que é esse lugar aqui, Bolsonaro? Olha a situação da mulher aqui, quase morrendo no hospital com uma cadeira de praia. Pô, está de sacanagem. É onde? Peruíbe isso aqui? Onde é que é esse negócio? Está de sacanagem, né? Ó, ela mudou de roupa. Tem mais? Tem mais, tem mais. Pira, sai de sacanagem. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Menina, você é uma boa pessoa. Ajuda o João. Senhora, você tem outro cartão? O número chamado não está disponível no momento. Por favor, tente mais tarde. Que vaca, ela roubou todas as nossas coisas. Assina. Menina, quando eu saio... Ele na prisão virou baromba. Olha a roupa dele de presidiário, velho. Ah, ele fala, ah, presidiário faz exercício. Deve ser essa roupa aqui. Está aí, né, olha aí. O John, fiz até tatuagem, né, o John? Fiz até tatuagem no presídio. É o Mr. Presídio. Está aí. Está aí daqui. Você me machucou, eu vou te matar. Sair. Acredite ou não, eu vou fazer de tudo para você ficar aqui o resto da sua vida. Assina rápido o pedido de divórcio. Eu tenho tanto nojo de ter sido sua esposa. Eu nunca vou assinar. John, você tem que pensar com muito cuidado. Sua mãe já sabe que você foi preso e ainda está na UTI. Sua amante Lili roubou todo o seu dinheiro. Sua família está sem nenhum tostão. Se você assinar, eu pago as contas do hospital. E respeita todo esse tempo que estivemos juntos. Mas se você não assinar... Eu assino. Eu assino. O menino estava errado. Por favor, salva minha mãe. Salva minha mãe. A menina é porreta, hein? Eu assino. Eu assino. Eu assino, assino. Olha, assinou mesmo, assinou mesmo. Menina, por favor. Só mais um favor. A Lili está grávida. Ela está com o meu bebê. Me ajuda a encontrar ela, por favor. Mal sabe ele. Fala para ela. Para ela cuidar do meu filho. Ih, que filho. Não tem filho nenhum. John, você ainda acha que a Lili está grávida? Deixa eu te contar um segredinho. A Lili não está grávida. Oh, não! John, se você está aqui, é por sua própria culpa. Menina, por que você está me tratando desse jeito? Por que você acha que eu sou cruel com você? Por que será? Quando você tentou me matar, você não pensou o quão cruel você foi comigo, não? Ah, e aí? Toma essa aí, John. Olha a mãozinha do John ali. Mãe, às 2 da tarde. Eu sempre te mando a menina ir no correio. Lá, lá, lá. John, você é um desgraçado. Olha, o John está repensando todos os seus escolhas. O Gabriel virou evangélico. Meu Deus! Menina, quando eu sair daqui, você me machucou e eu vou te matar! John, você é um desgraçado. Doutora, eu te imploro. Você precisa salvar minha mãe. Sarsa, você quer salvar a sua mãe? Você precisa pagar o hospital? Eu não posso fazer nada. Essa aqui é a realidade mesmo. Nessa parte, o roteirista acertou 100%, né? Não, aqui, tua mãe está precisando de pirona. Não, não tem dinheiro. Como é que eu vou fazer? Está precisando do quê? Essa parte aqui, o roteirista acertou. Você é regra do hospital! Olá, olá, fofoquinha. Sarsa, não se preocupa. A menina já pagou a conta do hospital. Ai, a minha mãe agora vai conseguir fazer o tratamento. Olha aí, ela é boa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, olha o comentário. Eu estava tentando resistir até dois episódios atrás. Tentando dissarçar. Mexendo no celular. Agora, eu preciso assistir isso. E olha só, o plot twist, hein? Gabriel virou evangélico. Gabriel Pimentel virou pastor. Olha aí. Peraí, 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 peraí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Menina, acabou de ter a gente. Eu vou pegar outro. Opa, não acredito. Menina, você está tomando a internet há um ano. E até hoje não me deu um metro. Menina, você... Se você... Amei, a Sani. Me desculpa. Quebrei a caixa de remédio. Mas se você aceitar, eu quero estar o melhor. Menina, eu quero estar o melhor. a gente precisa ver. Quero estar em um casamento melhor. Porra, filha da puta! O que é isso, cara? Ah, não! Minha vida acabou! Não! Não! O que aconteceu? Não! Eu pude a melhor parte! Não, cara! Retire o seu sub agora dessa live! Eu não mereço! Eu estraguei tudo, cara! Fiquei chateado agora! Vamos fingir que nada não aconteceu? É possível? A emoção da nossa novela é maior do que tudo isso. Vamos fingir que nada disso aconteceu, tá? Aqui, ó! Ó! Faz de conta que não aconteceu! Tá, beleza! A caixa caiu! Desculpa! O que será que eu ia fazer agora? Mas se você aceitar, eu quero te dar algo melhor. Não! Eu quero te recompensar pelos sete anos que eu estive presente na sua vida. Quero te dar um casamento melhor. Mas... Ai, meu Deus do céu, cara! Não importa o tempo que passa, eu quero estar com você. Olha! Ai, que lindo, cara! Cara, peraí, ele pediu ali em casamento sem ter dado uma bitoquinha. Uma bitoquinha! Rolou tipo assim, ele colocou o cinto de segurança nela e ele deu um abraço. Não rolou um beijinho. Ah, ele virou evangélico. Tinha esquecido desse plot da história. Ele escolheu esperar. Tinha esquecido, tinha esquecido completamente. Então tá, agora as coisas estão se encaixando, né? É, porque é complicado. Você não dá nem uma bitoca e já dá o anel. Fica difícil, né? Cid, ele só tem 14 anos. Ah, eu quero ver o próximo. Só pela cara da Sassa. Eu quero te dar algo melhor. Menina, eu quero te recompensar pelos sete anos que eu estive presente na sua vida. Quero te dar um casamento melhor. Mas... Caralho, mano. Mano, isso aqui... Cara, ó, na moralzinha. Galera aí, os coreanos do chat. Só que... Eles assistiram isso na Coreia em algum dorama e refizeram em cima, né? Tipo assim... Não foi... A história não foi pensada por eles, né? Bem provavelmente. Será que eles seriam tão geniais assim? Os coreanos que refizeram, Cid. Menina! Vai pro inferno! O que é isso? Opa! Não, 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 não. Desculpa. Vamos voltar. Vamos voltar. Calma aí. Calma aí. Menina! Vai pro inferno! Você tá bem? Ô, Sassa! Não, você tá bem. Ah, porra. Ai, mãe! Mas que cheiro é isso? Isso cheira mal. Ei! O que é? Esquece. Ela tentou jogar xixi em você. E se ela tentar fazer algo do tipo no futuro? Eu não quero que nada venha a acontecer com você. Ela não tem coragem. Sassa! Sassa! O que que tá acontecendo? Ela tentou jogar xixi em você. Deixa eu matar ela. Mãe, eu queria me vingar dela. Ai, mãe! Ai, mãe! Ô, minha filha, esquece isso. Vamos embora, vamos. Ai, que fedor! Ai, mãe, ela é tão malvada. Ai, gente, isso é um absurdo. Senhora. Joga fora tudo que o John deixou. Sim, senhora. O que é esse cara? Incluindo você. Ah, toma aí, seu lixo. Pai, não se preocupa. Eu tô bem. Agora eu finalmente cresci. Olha o que é isso. Pai, eu sinto tanta saudade. Sogro, não se preocupe. No futuro eu vou cuidar bem dela. Não vou deixar que nada de ruim aconteça. Começa com a foto aí. Gabriel, obrigada. É agora. Tu é. Ai, bateu três meses. Menina. Menina. Ela só tinha três meses. Eu tinha esquecido o que era. Camiel. Menina, o seu prazo de três meses chegou. Espera. Menina, menina. Fica comigo, menina. Como tá, menina? Nossa, olha só. Ela tá fazendo uma videochamada com o Gabriel lá do céu. Já tá com a roupa de Henri Zete, do Henri Cristo. Olha que coisa triste. Não, isso aqui é muito triste. Isso aqui é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. O sistema é cruel. Menina, seu último desejo neste mundo acabou. Óbvio. Você irá desaparecer. Em três, dois, um... Quê? Ué? 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 Como é que tem próximo episódio se ela desapareceu, cara? Ué? Ela foi eliminada do Big Brother? Tem mais episódio. Tem mais um episódio, gente. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Essa porra tá fazendo a minha noite mais feliz. Gabriel, obrigada. É isso que acontece quando morre? Menina. Eu não sei. Menina. Ei, menina. O John tá jogando futebol. Por que você não vai ver ele? Ah, ela voltou. Eu ouvi dizer que o John assinou o contrato na empresa do seu pai. Você não tem medo que ele esteja se aproximando por interesse? Ah, o John não é tão ruim assim. É, você tem razão. O John parece ser uma boa pessoa. Passa a bola, passa a bola, passa a bola. Que jogão, hein? Vai lá, vai lá. Que jogão, hein? Caramba, que golaço. Peraí, peraí. Peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Vocês viram o que eu vi? Mais alguém viu o que eu vi? Não, não acredito. Mais alguém viu? Caramba, que golaço. Não, não é. Não, não, não é. Eu achei que era aquele cara. Aquele cara que dá um tapinho assim, ó. E faz um... É ele? É ele? É ele? Não é fodendo que é ele. É ele, mano. Ele tá rolando crossover. Ó, tem um cara do chat que tinha que estar perdido. Ele não tava na cadeia? Não, isso aqui é a época de... Eu sei que não parece. É que o John, ele pegou muito sol na infância. Eu sei que não parece. Mas isso aqui é na época do colégio. Isso aqui é um remember. É da época do colégio. Aquele devia ter uns 14 anos, entendeu? Eu sei que não pode parecer muito. Mas aqui ele tem uma infância muito dura. É um flashback. É um flashback, né? Agora, isso aqui é um easter egg absurdo. Bom, depois eu... Quem sabe, sabe quem é esse cara, né? É ele mesmo, cara. E ela com o livro do Pequeno Príncipe. Detalhe, né? Aquele mesmo livro. Segura isso pra mim, por favor. Ei, menina, onde é seu pai? Não acho que menina gosta de você tanto quanto você... Ah, não fala isso não, velho. Aí, bora continuar, bora continuar. Não, não. Achei que ele ia dar uma lição de moral e ia sair andando. Pedal for rot. O Légio Locos. Gabriel! Se eu puder... Gabriel, o Miguel? O Miguel? O que? Eu pensei que vocês estavam no campo 1. É agora. É agora, gente. O Gabriel tem choque. É agora. Vai. 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 Para o Marisela. Peraí, gente. Caralho, esse beijo não sai, velho. Caralho, tá três minutos. Caralho, mano. Faz bico, Gabriel. Eu tô ficando puto. Não sai nunca esse beijo. É, ele tá beijando? Não beijou. Não beijou. Não beijou. Não beijou. Desculpa. Não beijou. Beijo técnico. Beijo técnico, cacete. Não beijou. A boca dele tá na bochecha dela. Olha o Vara aqui. É beijo Wi-Fi? Que porra é essa? Eles são profissionais. Ah, eles não são profissionais. Não são profissionais. Cadê o beijo do metaverso? Ah, beijo de trivela. Ah, só que eu fiquei revoltado agora. Assisti até agora pra isso? Ele é evangélico, Cid. Desculpa. Esqueci completamente. Ele já tava frequentando a igreja nessa época. Desculpa. Esqueci. Esqueci. Nem estou dormindo mais. Já não saio com os amigos. Acabou, cara. Acabou. Foi o último episódio da novela, mano. Ah, que roteiro amarradinho, né? Oh, noia. Você viu o que aconteceu, cara? É incrível. Eu não acredito. Eu não acredito. Mano, valeu a pena. Ah, me desculpa. Fora que o quê? Uns... Ficou assistindo isso aqui durante uns cinco minutos? Foi o que passou, mais ou menos? Tô chutando em cabeça aqui, né? Uns cinco minutinhos que passou? Sem zoeira. Acho que foi uma hora, velho. Sem exagero. Uma hora. Se pá. Você tava contando? Olha aí quanto tempo que deu. Eu? Ei, cabeção. Quando eu abro a boca, o Noia fica meio pá. Ele fica meio confuso. Olha lá. Eu abro a boca, ele fica olhando pra... Ele foi dentista na outra vida, o Noia. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.